Utilizar resíduos da pesca para a produção de embalagens que poderão ser utilizadas na indústria farmacêutica, de alimentos e até biomédica. Esta é uma proposta de um grupo de estudos aqui do Departamento de Química da UFLA. Uma dessas pesquisas utilizou a quitosana presente na carapaça de crustáceos como os camarões para a produção de embalagens poliméricas. O nosso grupo de pesquisa aqui do Departamento de Química da UFLA, ele trabalha principalmente com a utilização de resíduos agroindustriais para a preparação de diversos produtos. Ou seja, é a química transformando o lixo, que são os resíduos agroindustriais, em diferentes materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia. Um desses projetos que nós desenvolvemos aqui no laboratório, que foi financiado pela FAPEMIG, é justamente a utilização de um resíduo da indústria da pesca, que é a casca do camarão, na preparação de filmes poliméricos que podem ser utilizados para embalagens de alimentos ou embalagens para artigos de higiene pessoal. Então, o objetivo do nosso grupo de pesquisa é justamente pegar, utilizar essa matéria-prima renovável, que são os resíduos agroindustriais. Por exemplo, bagaço de cana de açúcar, a casca de café, resíduos da indústria madeireira, e produzir materiais que sejam biodegradáveis. E, além disso, esses produtos, quando forem descartados, eles não causarão problemas ambientais futuros. Essa linha de pesquisa foi adotada pelo nosso grupo justamente porque nós acreditamos que o futuro do nosso planeta, ou o futuro saudável do nosso planeta, ele está muito vinculado a todas essas práticas de sustentabilidade. Essa pesquisa, então, teve uma perspectiva de trabalhar com reaproveitamento de resíduos. Inicialmente, nós trabalhamos com a actosana. A actosana é proveniente da actina, que vem da carapaça de crustáceos, como camarão, caranguejos, enfim. E, a partir da desacetilação, então, produz a actosana. E essa actosana, então, é transformada em uma solução com concentrações variadas. Junto deste material, nós trabalhamos também com a celulose de eucalipto. E essa celulose, a partir de um processamento, então, produz esse gel, que nós chamamos, então, de celulose nanofibrilada. E também com o gengibre, ao qual foi extraído o óleo essencial, que é a parte mais pura do óleo. Esses três constituintes, então, foram incorporados e feitos em uma solução filmogênica com concentrações variadas. Essas soluções foram vertidas em placas e houve, então, a secagem, que foram produzidos filmes ou películas. Essas películas foram feitas testes mecânicos e de permeabilidade a vapor de água, além de biodegradação. E percebeu-se, então, que aqueles filmes que haviam maiores concentrações dos três componentes, são filmes mais resistentes e com menor passagem de água. Foram feitos também testes de biodegradação em solo simulado. E os filmes têm um alto potencial de biodegradação. Esses filmes possuem potencial antioxidante e antimicrobiano. No entanto, novos testes deverão serem feitos para avaliar as aplicações desse material desenvolvido na indústria de alimentos, farmacêutica e até mesmo biomédica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.